E aí Um dia o poeta falou Mas eu não quero estar por estar Eu quero mostrar o meu valor Com a minha renúncia Eu assinei um tratado de paz Para dar ao meu povo O direito de lutar pelos seus ideais Sou princesa Sou guerreira É uma alegria imensa estar aqui Eu usei Essa pequena estrofe de um poema Que eu comecei a compor Para descrever a vocês Uma situação na qual eu vivi um dia Eu estava agachada sobre uma casa Limpando o chão Pois nessa casa eu era doméstica E entrou as minhas patroas Com negro Abraçados E virou para ele e disse Essa é a minha empregada A Ivanete Ele olhou nos meus olhos E disse Tu és uma princesa africana Quando ele disse isso Eu digo Ele quer me namorar É o que eu pensei Mas a vida passou Nunca mais eu vi esse rapaz Mas aquela frase me acompanhou Para o resto da vida Todas as vezes que eu estava triste Eu lembrava Eu sou uma princesa africana Eu divido isso com todas vocês Mulheres Independente da etnia Vocês também são princesas E a vida seguiu Mas qual é o papel de uma princesa? Ficar sentadinha ali? É muito pouco para mim Então eu renunciei a isso E quando eu renuncio Eu assino esse tratado de paz E aí eu me transformo em uma guerreira Eu quero guerrilhar Eu quero viver E nessa vida Eu morava em Meus filhos nasceram em Salvador Eu sou baiana Eu vim para São Paulo E depois Porto Alegre Chegando aqui em Porto Alegre O meu filho, Manuel Soares Me apresenta a Cufa E disse para mim Mãe, vem trabalhar na Cufa Eu disse O que eu vou fazer na Cufa? Ele disse Fica dando conselhos para nós Ele disse Mas eu não sou velha? Eu disse Já sei Eu vou fazer drama, Manuel Ele disse Drama, mãe? Eu disse É, vou fazer drama Ele olhou assim E disse Mãe, mas hoje não é mais drama É teatro Eu disse Ah, então eu quero fazer teatro Ele olhou as primeiras oficinas de teatro Balançou na cabeça E aí ele convidou Bob Barnes Vocês devem conhecer Esse gaúcho maravilhoso Um beijo no teu coração Bob, obrigado Porque ele subiu o morro De Santa Tereza Onde foi o palco desse cenário E lá ele me ajudou A montar o grupo De teatro Tumulto Que ele viveu sete anos Naquele palco Foi maravilhoso Gente Por que eu queria fazer drama? Porque a minha infância Foi tão terrível Que todos os dias Eu montava um personagem Para não viver a minha vida E aquelas crianças Daquela comunidade Daquela favela Também sofriam como eu Por diversas vezes Meninas choravam Uma vez uma menina Deu uma crise E perguntou Vocês sabem O que eu estou passando Na minha casa? Aí eu pedi para os colegas Eu digo Para gente Para todo mundo Vamos escutar A nossa colega E ali a gente foi Se embalando Se acolhendo Esses meninos Me ajudaram E eu também ajudei Hoje estão rapazes E moças Se vocês fossem lá No Moçanteiro Essas vezes eu ia dizer Gente Conta até dez Toda hora Tinha um pega Dentro do espaço E Outro dia Estou sentada no ônibus E tive a alegria De ver uma menina Do nosso projeto Bem bonita Olha gente Lá no meu trabalho Quando eu não gosto De uma coisa Eu conto até mil Digo maravilha Pensei Minha missão Foi cumprida Durante esse tempo Que eu vivi lá Foi muito bacana Teve um menino Que ele era tão Insuportável Dentro do projeto Que eu tinha uma amiga A Glória Andrade Me ajudava Voluntariamente Tudo lá era voluntário Eu trabalhava Como doméstica Chegava do trabalho Com o dinheiro Que eu ganhava Da patroa Eu comprava TNT Para fazer as roupas Rafael Herê Estava junto comigo Lá também Né Rafael Muitos anos Daniel A Denise Todo mundo A Cufa inteira A Dinorah Manuel Todo mundo junto E aquele A gente fazia aquelas roupas Vestia aqueles meninos E sabe Quando veste a roupa O personagem aparece E era um trabalho lindo Mas serviu para cuidar deles Naquele momento difícil E que ainda existe Esse momento difícil lá Mas hoje eu não estou Mais naquela comunidade E esse menino Ele era tão insuportável Mas tão insuportável Que ninguém aguentava ele No projeto E de repente Ele cresceu Entrou um menino Igual a ele Aí ele chegou E disse assim Dani Vanetti Que menino chato Eu disse para ele Meu filho Deixa o prego Com o martelo O chama Não Como assim Dani Vanetti Eu disse Tu eras igual a ele Eu? Ainda bem que não sou Que bom E assim foi a vida Eles hoje estão crescidos Hoje eu me sinto velhinha Quando eu vou no morro Eles todos me abraçam Me beijam Dani Vanetti Faz a excursão A gente paga A gente bota um dinheiro Meu Deus Como estão Estão querendo até pagar Para ir para os passeios Para a excursão Essa foi a minha vida Lá no Morro Santa Tereza Foi muito bom Trabalhei Hoje eu estou em outro espaço Também tentando construir Algo lá dentro Vamos construir Vamos conseguir sim Querer é poder Mas Minha vida Foi muito intensa Gente Porque eu trabalhava Como faxineira Eu precisava fazer cursos De empoderamento Como direitos humanos Por exemplo Eu fiz promotora legal Popular Fui para Brasília Várias vezes Desde o início Mulheres da Paz Tudo que acontecia Com criança Eu precisava fazer Esses cursos De modo que eu me tornei Uma insistente social Hoje Como insistente social Eu continuo na luta As patroas Da minha vida Elas não conseguirem entender Eu gostaria de continuar Fazendo as minhas faxinas Mas ela Eu ia fazer uma faxina Daqui a pouco Eu tinha que ir para Brasília Resolver lá Aquela questão Ela dizia Como assim? E quem vai limpar a minha casa? Um dia o patrão Não arruma uma empregada Mais chique do que ela Todo dia ela tem uma coisa? O patrão Chega um dia para trabalhar Neva, tu estava maravilhosa Tu nasceu para a televisão E tal A patrulha Tu vai ter que escolher Uma coisa ou outra E Chegou o momento da escolha Mas essa escolha Foi porque elas não souberam Conviver com a nova mulher Gente Eu era uma princesa Como eu ia defender meu povo Se eu continuasse lá Só limpando o chão? Não, eu tinha que aprender Algo diferente Para muitas mulheres Daquela comunidade Eu sou a esperança Para muitas delas Eu sou a oportunidade Se eu continuasse lá Limpando o chão Como eu ia ajudar meu povo? Eu precisei mudar Se elas soubessem Conviver com Lá era um cenário Na casa delas Era outro Quando tocava o telefone É, mas toda hora Alguém liga para você Deveriam te pagar um salário Não, gente Eu não precisava de um salário Eu só precisava Continuar fazendo O meu trabalho De insistente social Bueno Chegou a hora Da decisão Já estou até falando Gaúcho Bueno Chegou a hora Da grande decisão A Copa do Brasil Meu filho precisou Ir para a África E aí ele me passa O bastão da culpa Eu tive que assumir A central única Das favelas No Rio Grande do Sul Eu me senti A princesa Isabel Gente Quando ele voltou Eu tinha mudado Foi coisa Mas foi bacana Ficar à frente De uma instituição Porque eu tinha Uma equipe muito boa Gravamos comercial Do Criança Esperança Fizemos coisas maravilhosas Foi realmente Uma experiência boa Eu não sabia Passar e-mail Mas quando eu precisei Quando ele viu o e-mail Estava lá Ele me deu os parabéns Porque a distância Era muito longa E tinha um momento Assim que eu precisava De um conselho Me sentei Hoje é Facebook E-mail Tudo Hoje eu acho Importantíssimo Mas foi naquele momento Que eu consegui passar Como é que eu vejo A mulher negra Diante de uma sociedade Hoje Quando eu chego Nos espaços Coordenando a culpa Hoje Representando Quando ela Vou com um colega Que não é negro Ela não entrega O relatório para mim Ela entrega para ele Quando me falaram Do TEDx A Aninha me deu Esse convite A Carol Essa equipe maravilhosa Que vocês viram aqui Eu liguei para o Daniel Daniel tem que fazer Um powerpoint Porque eu já sei falar Se eu não sei fazer E o meu querido Daniel Muito feliz A minha mãe Vai para o TED Perguntam para ele Por que a sua mãe? E ele ficou triste Mas eu digo para você Daniel Essa pergunta Todos os dias São feitas Ela é feita Ela é feita Quando vê uma mulher negra Diante de uma situação Calma gente Eu não julgo as pessoas Por isso Sabe por quê? Costume do cachimbo Bota a boca torta Lá na Bahia Já dizia isso Então não é Hábito ver negros À frente de projetos Não é Hábito ver negros Empoderados Entendeu? Eu sou só uma centelha Eu poderia ser muito melhor Com certeza a minha filha Vai ser melhor que eu Eu estudei muito pouco Eu me puxo Entendeu? Hoje eu tenho a doação Querida dos meus filhos Mas se eu tivesse estudado mais Eu faria muito mais Mas eu conto hoje Com um corpo assim Maravilhoso Técnico maravilhoso Para tudo que eu preciso fazer na vida Eu não sei fazer Mas sei como faz Fui para Brasília E Brasília foi esse divisor de águas na minha vida Entendeu? Eu tive que mudar Eu gostaria de ter continuado Ser como eu era Porque eu não fiquei com meu nariz arrebitado Que quando eu saísse na rua Morresse afogada Não gente Eu continuo sentando lá na comunidade Comendo churrasquinho de gato Conversando com as minhas amigas Aquela terapia de favelado Que é fundamental Para o meu dia a dia É lá que eu sou feliz Sou feliz aqui com vocês também Dentro do teatro Eu consegui levar o drama dessa comunidade Que quando eu levo O meu grupo de colegas Diz não Isso aí não é real Eu digo é Obrigado o Celso Veluz A dizer não É real Isso acontece mesmo As pessoas não acreditam Do que pode acontecer E muita coisa gente Muita coisa Dentro da poesia Eu consegui trazer a realidade Quem escuta o rap Pensa que a cena de novela Não é a realidade da favela Eu não falei para vocês Mas eu tenho uma outra vida Eu sou a Lady Net Quem é a Lady Net? Uma mulher que quis mudar o rap Os meninos fazem um rap muito agressivo Assim Os manos na função Eu digo Meus filhos Não falam assim Que o povo não vai escutar E aí eu tentei mudar isso aí Mas não mudei sozinha Porque quando a Lady Net nasceu Há dez anos atrás Ela não nasceu sozinha Eu convido agora aqui O palco Rafael Herê Meu amigo Que há dez anos A gente vem mostrando Eu gostaria de mostrar para vocês Como é que a gente faz lá em casa E também o sentimento da minha comunidade Essa é a vida da comunidade Vamos mostrar E manos na função Vamos lá, Rafael? Os manos na função Outros se entorpecem Outros se divertem Mas se Cristo fosse vivo Ele cantaria um rap Ele cantaria um rap Ele cantaria um rap E tu faz como Pilatos Quer tuas mãos lavar Então me diz quem é você Então me diz quem é você Pra querer me condenar Me condenar Me condenar Às vezes fico bolado Mas tenho que ser forte Na noite passada Eu quase encontrei a morte A morte ali Vira esquina Seja na banca de pó Na treta da adrenalina Olho num espelho Eu determino a minha rima Eu olho para trás Eu vejo uma doutrina Às vezes bela Às vezes fera Mas sempre na real Preconceito é combustível Pra máquina do mal E os manos na função Outros se entorpecem Outros se divertem Mas se Cristo fosse vivo Ele cantaria um rap Ele cantaria um rap Ele cantaria um rap Muito obrigada Valeu meu irmão